Olá, sou Maria Eduarda e hoje estamos aqui na Igreja Metodista Wesleyana, sede em Santana do Livramento. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo Gaúcho Só na Graça. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje nos prestigiando. E vendo o Grupo Só na Graça, tão empenhado em levar a palavra de Deus através da música, tu pode apresentar cada integrante do teu grupo pra nós? O nosso contrabaixista é o Bruno, o Bruno daqui da MW Central, nosso contrabaixista. O Henrique é o nosso baterista, que também está desde o começo do grupo. O Henrique começou com seis anos a tocar, né? E até hoje está aí, é um dos fundadores também, nosso baterista. O Ricardo, que é o nosso vocalista, esse rapaz aqui carismático, né? E o Isaac, que é o nosso guitarrista aqui da MW Central também. E temos o Alex, que também toca contrabaixo, como já falei, violão e canta. E eu toco gaita. Essa é a formação atual do Grupo Só na Graça. Bom, o pessoal de casa tá louco pra ouvir vocês tocando. Então abraça a gaita pra Jesus, gaitinho velho. Música 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 O Grupo Só na Graça, então, deixa esse convite especial pra você, no dia 16 de setembro, sábado, e no dia 19 de setembro, na terça-feira. Nós vamos estar junto aqui, fazendo uma grande festa, no MTC Patrão do Céu. E você não pode faltar. Até lá! Igreja Metodista Wesleyana, um lugar de esperança para você. Música 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 Música